O que é o professor Miguel Pinheiro? Foi com 5 anos de idade que Miguel Pinheiro recebeu uma caixa de magia e fez-se luz. Hoje tem no currículo os prémios, tendo já pisado alguns dos mais prestigiados palcos internacionais. Mágico e estudante de medicina, Miguel Pinheiro gostaria de inverter a ideia de que os jovens são os coitadinhos. Bom dia, bom dia Ted, bom dia Leiria, bom dia YouTube. Eu sou o Miguel Pinheiro, sou mágico e estudante de medicina e no fundo venho aqui falar um bocadinho do que aprendi ou de algumas ideias que trouxe comigo nestes 18 anos. Aí antes de mais o tema deste TED é inverter, portanto inverter ideias, inverter formas, inverter atitudes, inverter a mentalidade da população em geral, porque não? Inverter para já também a ideia de que os mágicos são sempre aquela personagem misteriosa vestida de negra e com mangas caídas, como bem não é verdade, não é sempre assim. Bem, eu tenho 18 anos mas nunca tive aquela vontade e aquela sede de crescer e de ser mais velho. Eu não era aquele rapaz tipicamente que fazia a barba aos 10 anos, a ver se crescia mais rápido. E eu queria aproveitar e sempre quis aproveitar todas as etapas da vida, assim, tentar aproveitar o momento em que podemos fazer parruízes, que eu acho que é até morrer, tentar aproveitar tudo, tudo, tudo. E eu sempre tive muitos amigos mais velhos, entre os 20 e os 30 anos, amigos da minha irmã, do karaté e sobretudo do meio da magia, das convenções, não é? E, portanto, eu aprendi algumas coisas com eles que, se calhar de outra forma, não podia ter. Mas, ao longo destes 18 anos e aquela sede que eu acho um bocadinho parva de crescer e de tentar ser mais velho logo à partida, é um bocadinho estranho, é perturbador. Eu acho que isto acontece um bocadinho porque, e isto aconteceu-me, quando eu estou com pessoas mais velhas, eles dizem sempre, ah, está bem, pronto, tu vais ver quando chegar. Enfim, eu tenho aqui um, este diapositivo que é, pronto, isto representa a escola primária. Estamos na primária e isto aconteceu-me, e lá ia a minha irmã, que é quatro anos mais velha que eu, e não só e outras pessoas, ah, Miguel, pronto, primária, está bem, quando chegares ao quinto ano vais ver o que é que é, não é só aprender as letras e os números, mais complicado, mas pronto, está bem. Depois fui para o quinto ano e diziam, ah, o quinto ano, está bem, pronto, vai, quando chegares ao secundário é que vais ver, vais ver o que são exames nacionais e calhamaços e biologia, vais ter de estudar aquilo tudo, pronto, agora queixas-te que tens cinco páginas para estudar, portanto, eu acho que são estas coisas que nos fazem ser mais, querer ser mais velhos, alguns, para poder, enfim, talvez sentir alguma superioridade. E lá cheguei eu ao secundário, e a minha irmã na faculdade, e o que é que aconteceu? Acho que já estão a ver o ciclo, não é? Ah, a secundária, pois, ah, isso que tu estudas para um exame, nós damos de uma aula. E pronto, e cheguei à faculdade, e o que é que dizem? Ah, primeiro ano de faculdade, o segundo é que vais ver, portanto, ainda não acabou, isto é até ao fim. E quando acabar a faculdade, vais ver o que é trabalhar. E acredito, e claro que é sempre mais difícil, cada vez há mais obrigações, cada vez é... Mas, no fundo, se nós cheguemos o raciocínio, e se nós pensarmos, fazer uma ficha de matemática para um que tenha cinco anos, talvez seja tão difícil como para mim fazer um relatório neste momento, portanto, as coisas são proporcionais e são para ser vividas ao longo do tempo. Mas, nestes anos, o tempo foi passando, passando, e eu sinto que cada vez está a passar mais rápido. e eu tenho... Eu começo a pensar nas memórias, em tudo o que já passou, em tudo o que não volta. Nos cheiros, nas cores, nas emoções, nas músicas, nas pessoas. E o tempo passa e não volta, não é? Aquelas coisas que aconteceram. E o que é que... Acharam estranho esta pausa? Obrigado. E eu quero aproveitar tudo, e eu começo a pensar, bem, o tempo está a passar tão rápido que é melhor começar hoje mesmo a aproveitar todos os momentos e a viver intensamente. O mantra da questão e desta conversa é um bocadinho esta questão. Nós, com a necessidade de vivermos o presente e vivermos o momento intensamente, estar a aproveitar todas as oportunidades, com a pressão que temos de o viver, é um bocadinho difícil. Percebem-me o que eu estou a dizer? Acho que metade está a perceber, metade acha que eu sou maluco neste momento. Mas percebem-me... Ou seja, nós... Eu sinto uma certa necessidade de aproveitar todos os momentos e aproveitar todos os segundos. E é um bocadinho isto. Vive todos os dias como se fosse o teu último. Ele diz, mas eu sou tão novo, eu não quero morrer. Ou seja, tudo se torna mais complicado. Agora, quando entrei na Faculdade de Medicina de Lisboa, e me dizem, olha, aproveita, aproveita porque estes anos que estás a passar agora, estes seis anos de curso, vão ser os seis anos, os melhores seis anos da tua vida. Isto é assustador, não é? Se nós pensarmos, o que é que vai acontecer a seguir? Vai ser sempre a cair? Nós começamos a dizer, e agora, o que é, só tenho seis anos, será que devo viver tudo nestes seis anos, não vou deixar passar nada, porque depois, não sei. E depois há outra questão, que terminam estes seis anos de curso, ou cinco, ou quatro. Vamos sentir, se calhar, um vazio, não é? Acabou. Eu tenho vários exemplos de colegas que vão acabar agora o curso e sentem essa tristeza. Quer dizer, tristeza, felicidade ao mesmo tempo. É uma coisa um bocadinho vaga. Acabou tudo agora. E, afinal, nós não sentimos nada de diferente quando terminamos. Portanto, temos é de valorizar todo o percurso. A minha irmã, uma vez, fez o caminho de Santiago com ela e chegou a casa com uma frase que eu achei espetacular, que era O caminho é a meta. E eu, ah, Rita, que é a minha irmã, és tão filósofa, tão... Oi, senhor, está a agir, andas a estudar umas coisinhas. Mas depois eu comecei a pensar, isso faz mesmo muito sentido. Não é? Bem, para não estarmos desejosos de chegar já ao final do curso, a chegar a mais um concurso de magia, a mais uma convenção, o que interessa realmente é todo este percurso e o que nós aprendemos. Aliás, Lance Burton ganhou o grande prémio no campeonato de magia. Ele diz que o que mais valeu para ele não foi propriamente o prémio, mas sim tudo o que ele passou até conseguir ganhar o prémio. Tudo o que ele ensaiou, tudo o que ele aprendeu. E isso é fundamental. Portanto, ir caminhando, ir fazendo, ir as pessoas, e não só não fazer aos outros o que não gostamos que nos façam a nós, mas fazer aos outros aquilo que gostamos que fizessem a nós. Isto são algumas fotografias do meu percurso. Eu nunca senti que a minha idade me limitou de alguma maneira. Eu sempre pensei que conseguia fazer tudo, independentemente da idade que tinha. Um dos dias mais felizes, que eu lembro até hoje, foi um dia em que tinha 15 anos, e me disseram que eu podia ir atuar ao Magic Castle, em Hollywood, que é um clube privado, onde normalmente são entre pessoas a partir dos 21, e de 21 para os 15, foi lá com 16, sobre a notícia, quando tinha 15 anos. É uma grande diferença. E, portanto, eu acho que não há idade para começarmos a sonhar e a trabalhar nos nossos sonhos. Temos idade legal para poder começar a beber, a conduzir, a entrar em certos vídeos, mas para começar a sonhar, podemos começar a sonhar acordados e a planear e a trabalhar naquilo que gostamos, logo desde pequenos. Uma coisa que eu aprendi muito com magia foi comunicação. E, acima de tudo, a comunicação não verbal. Vocês não imaginam como é que eu era quando era muito tímido, eu ficava num intervalo fechado na sala, eu não saía no recreio no primeiro ano, e a magia obrigou-me, de certa forma, obrigatoriamente, a comunicar, a dar alguma coisa de mim, e descobri, e fui lendo, e acho que isto é muito interessante para qualquer pessoa, para se descobrir a si próprio, fazer workshops de teatro, pequenos cursos, pequenas coisas, até acabamos por descobrir melhor como é que o ser humano funciona, e nós próprios, e a própria comunicação. Sendo que a maior parte da comunicação, curiosamente, é não verbal. A postura que nós assumimos, se é mais aberta, se é mais fechada, isto pode significar que estou com frio, as coisas não podem ser isoladamente analisadas, mas os pés, para onde é que estão a apontar, por exemplo, eu estou a conversar com alguém, e os meus pés estão a apontar para o sítio contrário, quer dizer, eu quero me pirar daqui mais rapidamente. E, portanto, isso é muito interessante, porque, ao fazer magia, comecei-me a perceber do comportamento humano, de como é que a mente humana funciona, e é muito, muito giro, porque dá para aplicar no dia-a-dia. E com a magia, e com tudo o que eu fazia, fiz karate, e básquet, e hockey, eu, no fundo, fui-me obrigando a ter muito pouco tempo, e a organizar o meu tempo da melhor maneira possível. Eu tinha mesmo muito pouco tempo. Então, fiz, e ainda faço, três tipos de planos. Um plano a curto prazo, que é, faço uma lista de tudo o que eu tenho para fazer no dia de hoje, mas, normalmente, não chego a completar tudo o que tenho para fazer. Faço planos a médio prazo, para toda a semana, e mês, e cada vez, à medida que os planos vão afastando no tempo, mais orientacionais eles são. Portanto, não é que vá cumprir aquilo no sábado, é mais para me orientar. E faço planos a longo prazo. Tenho planos para daqui a meses, seis meses, um ano, dois anos, e lá está, são os tais deadlines. Para quê? Para me obrigar a trabalhar. E outra coisa, que anda sempre, sempre comigo, é um bloco onde eu aponto as minhas ideias, porque as ideias que vêm uma vez podem nunca mais voltar. E podem ser o início de uma coisa muito, muito boa. Portanto, apontar sempre todas as ideias. Meio da noite acordo, tenho o telemóvel, tenho um papel, e apontar sempre, sempre, tudo. Portanto, alguns tópicos. Proatividade, ser proativo, trabalhar. Portanto, as coisas não aparecem, obviamente, do céu, e tal, a gente sabe isso. É preciso mesmo trabalhar muito, e esforçar-nos muito, e estudar muito, e não há segredo, não é mesmo assim. Em relação à coerência, temos de tentar ser o mais coerentes possível. Portanto, temos de tentar ser nós próprios, correntes à nossa própria pessoa. E a magia ajudou-me muito nisso, a tentar perceber-me a mim própria. Portanto, a partir do momento que nós nos conhecemos a nós próprios, é tudo muito mais fácil. E podem achar mais uma vez que eu sou maluco, mas por que não fazer uma lista dos nossos defeitos, ainda hoje, quando chegámos a casa, de uma folha em branco, uma lista das nossas qualidades. Começar a ver em que é que eu posso melhorar. É um bocadinho paranoico, mas poderá fazer algum sentido. Ver coisas que eu gostava de fazer, de melhorar, e no fundo contribuir para o auto-aperfeiçoamento, e ter a humildade de reconhecer que temos muitas coisas para melhorar. Estar preparado quando a oportunidade surge. Quando eu tive a oportunidade de atuar no Magic Castle, se eu não tivesse já um número feito, e que eu enviei para um casting, e o diretor do Magic Castle aceitou, se eu não tivesse já aquele número feito, nunca iria acontecer. Ouvir, ouvir tudo. Lance Burton, o tal campeão do Mundo de Magia, ouvia a senhora que limpava o teatro a seguir a ele atuar. Ouvia toda a gente. Não quer dizer que aceitemos tudo, mas ouvir. E depois, se essa crítica se repetir muitas vezes, então fará sentido, talvez, modificar. Deadlines, ter prazos para cumprir. Pontualidade, ser pontuais. Os portugueses têm esta fama de não ser pontuais. Por favor, não faz sentido nenhum. Vamos organizar uma hora para estar lá. É só hora, não é? Senão estamos a estragar a vida, ou pronto, o dia a todas as outras pessoas. Rir. Rir muito. Não há nada a dizer em relação a rir. É só rir. E simplicidade. É uma coisa que eu invejo. As pessoas que são simples, invejo tanto, porque realmente, ter aquela simplicidade na vida, e a simplicidade é mais difícil de conseguir. Steve Jobs disse que a simplicidade era mais difícil de conseguir. A maior sofisticação, e é verdade. E, portanto, Thomas Edison disse, 1% de inspiração, 99% de transpiração. É isso mesmo, é trabalhar. E eu não falhei, eu descobri 10 mil maneiras, ou 100 mil maneiras, disto não funcionar. Não interessa. Tentativa e erro, tentativa e erro, para que conseguimos crescer. Oprah Winfrey. Ela foi despedida, porque ela não era feita para a televisão, supostamente, quando tinha o seu trabalho como repórter. Os Beatles. O produtor não gostou da primeira vez que a ouviu. Depois fizeram contratos de milhões e milhões de dólares. O Michael Jordan foi expulso do seu clube de basquete do secundário. E o Walt Disney também foi expulso do jornal, onde trabalhava, porque não era supostamente criativo. Eu não sei se estas histórias são verdade, mas de qualquer maneira fica a mensagem. Invirtam, sejam vocês próprios, riam-se muito, façam coisas diferentes para exercitar o cérebro. Estejam preparados e divirtam-se acima de tudo e tentem inverter aquilo que acham que está mal. Só isso. Obrigado. Obrigado. Aplausos 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 Obrigado.